E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Eles podem sumir, podem sumir Vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Não vai entrar de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Pode sumir E não volta não, quando eu tiver arrumado Só me menos E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Eles podem sumir, podem sumir Vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar E pode sumir Pode sumir Pode sumir Pode sumir Vai coleguinha Coladinho Coladinho, coladinho de pé Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso Como o calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus É fé Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Vai! Amoreco Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Tô com saudade do nosso Nheco, nheco Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus É fé Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Tô com saudade do nosso Nheco, nheco do nosso Nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Tô com saudade do nosso Nheco, nheco Sexta-feira Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo, papai! Essa é pra escabeça, viu? Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar, ah, ah, ah Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Deu sexta-feira de novo Me aconça que esse é sucesso Alô, e aí baralhinho toma um lá Aonde? No boteco ali na esquina de casa No seu acabamento terminar Seu bebê eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber, oi bebê Alô, bebê, bebê Deu falta de você Alô, bebê, bebê Deu falta de você De novo Alô, bebê, bebê Deu falta de você Alô, bebê, bebê Deu falta de você Oh, se deu falta Assim, assim, ó Alô, e aí baralhinho toma um lá Aonde? No boteco ali na esquina de casa Você eu acabei de terminar Seu bebê eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, bebê, oi bebê Alô, bebê, bebê Deu falta de você Alô, bebê, bebê Deu falta de você Alô, bebê, bebê Deu falta de você Alô, bebê, bebê, deu falta de você Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê, bebê, deu falta de você Vem geral Alô, bebê, bebê, deu falta de você Ah, se deu Alô, bebê, bebê, que deu falta de você Alô, bebê, bebê, que deu falta de você Alô É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar, voltou a falar com ela Voltou a falar com ela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu No final dessa contagem, eu não quero te ver nunca mais Faz assim Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Tem sorte Libera ela Libera ela Libera ela Está atrasando os planos do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Vou ter que superar esse perdão Vamos lá Foi bobo Foi bobo Embora Mas existe consideração Eu sei que vai me ouvir Joga a mãozinha no céu Só vou pedir desculpa Dois pra gente acabou Eu tô na mão Veio com tudo Meu erro Pesou na balança Não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas vozes com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu só vou pedir desculpas O nosso prazer que acabou E o novo amor Veio com tudo Meu erro Pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas vozes com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Vou ter que superar Vou ter que superar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu exigirá Aos poucos Obrigado.